O projeto Cidade Esperança vem realizando ações sociais e evangelísticas em Cuiabá e Varzegrande com a colaboração de muitos voluntários de diferentes idades. No domingo à noite, a equipe da Voz da Profecia se apresentou para aproximadamente 2 mil pessoas em Varzegrande. Essa noite tivemos uma programação maravilhosa, mais de 200 pessoas atenderam o apelo e o projeto Cidade Esperança está sendo uma bênção. Eu tenho certeza que vai contribuir para a salvação de muitas pessoas. Eu estava com muitos problemas comigo, eu perdi minha filha, então eu estou saindo daqui com um coração que você não pode imaginar, maravilhoso. Na manhã de segunda, as ações do projeto Cidade Esperança começaram cedo. Às 5h30 da manhã, voluntários distribuíram abraços e carinhos àqueles que esperavam ônibus em diferentes pontos da cidade. Continuando com as ações, houve a visitação de asilos e creches. Já tiramos um momento para poder dar isso, dar alegria. Eles estão se divertindo e é com certeza que isso vai ficar marcado na vida deles. Eu adorei brincar com os meninos aqui, eles são muito legais com a gente. Eu gostei muito aqui, por causa que faz tempo que a gente não tinha brincadeiras aqui no colégio. Para mim também foi ótimo, demais. A melhor coisa que me aconteceu nesse ano. Os alunos da Escola Adventista e os Caleb saíram para compartilhar amor e esperança e foram muito bem recebidos. Nós aqui somos todos muito carentes, porque os familiares moram longe. Isso vai ser muito bom para todos nós. Isso aqui para mim hoje é uma maravilha. A Cidade Esperança está dando uma possibilidade fantástica para os nossos alunos. Esse não é um projeto que acontece só pelo Cidade Esperança, mas ele vem culminar com o projeto da igreja. Então os nossos alunos têm a oportunidade hoje de ver uma realidade e mudar o seu próprio sentimento diante da nossa sociedade. Então nós estamos muito felizes de participarmos com a Educação Adventista no projeto Cidade Esperança. A gente fica muito alegre em poder ver essas pessoas e poder falar do amor de Deus para elas, mostrar que em meio a tanta dificuldade, elas têm alguém em quem ela pode chamar o nome, que é Deus, clamar por ele e que ele vai tirar toda a tristeza que está no coração deles. Eu fico muito agradecida pela presença do colégio aqui, do Colégio Adventista. Isso que eles estão fazendo aqui é uma coisa muito gratificante para nós. Por quê? Porque a gente tem idosos aqui que estão abandonados pelas famílias. As famílias deixou e nem procuram saber como que está, se viveu ou morreu. Então o que a gente faz? A mensalidade que eles pagam não dá para cobrir todas as despesas da casa. Então essas doações são bem-vindas. Se você ainda não vive o Cidade Esperança, o que está esperando? E não se esqueça da passeata do Quebrando o Silêncio amanhã, às sete e meia da manhã, na Praça Ipiranga, em Cuiabá. Não fique de fora! E não se esqueça da passeata do Quebrando o Silêncio amanhã, às sete e meia da manhã, 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 às sete e meia da manhã. Legenda Adriana Zanotto